Oi gente, é o Willian Girassol, hoje falando do sonho, sonhar com um monte de areia é mau sinal. Então se você sonhar com areia e areia que vende com uma areia ou montão de areia é mau sinal, não é coisa boa, fique esperto, reze um pai nosso, tá? E tudo vai se resolver, mas sonhar com areia é mau sinal, tá dado a dica aí de sonhar com areia.